O grande campeão da Europa e o grande campeão da América do Sul. Frente a frente para descobrir quem vai ser o grande campeão do mundo. Liverpool e Palmeiras na final do Mundial de Clubes. Chegou a hora de descobrir. Só é melhor do mundo quem é o melhor dos melhores. Obrigado.